O Papa Bento XVI chega a Camarões para uma recepção tumultuada e uma visita polêmica. É a primeira visita dele como pontífice ao continente africano e com o número de católicos diminuindo nos países mais ricos, a viagem é vista como vital para o futuro da igreja. Mas durante o voo que o levou para o país africano, Bento XVI irritou alguns agentes sanitários ao reforçar mais uma vez a oposição da igreja ao uso de camisinhas para conter a AIDS. A doença já matou mais de 25 milhões de africanos nas últimas décadas. Eu acrescentaria que o problema da AIDS não pode ser resolvido só com dinheiro, se necessário. Não pode ser resolvido só com a distribuição de preservativos. A distribuição de preservativos só piora as coisas. A solução só pode ser esta. Primeiro, uma humanização da sexualidade e uma renovação espiritual que implica novos comportamentos, afirmou o Papa. Mesmo assim, o líder dos católicos foi bem recebido pelo povo de Camarões. O pontífice declarou que o povo do continente estava sofrendo desproporcionalmente devido aos desafios da crise global da falta de alimentos, da crise financeira e das mudanças climáticas. Bento XVI pediu aos cristãos para conter a violência, a pobreza, a corrupção e o abuso de poder, assuntos que constantemente atrapalham o progresso do continente africano. O Papa deve visitar Angola no fim da semana.